O primeiro erro que muita gente comete, né? Antes de fazer uma melodia, tá ligado? Ou até mesmo fazendo uma melodia É começar a criar parada na doida, tá ligado? Então posso chegar aqui, vocês viram que eu excluí a escala musical, né? Então, vou aqui na doida Você vê que é uma melodia estranha, tá ligado? Não faz sentido, mano Parece que tá fora do tom, vamos dizer assim, tá ligado? E muita gente compõe assim na cegueira Tipo, você vai pela sorte e foda-se E, mano, essa não é a melhor escolha pra você fazer Tipo, literalmente, essas pessoas não entendem como funcionam as escalas E elas tentam acertar na sorte, né? Alguma coisa, alguma parada melódica, assim E a melodia, ela fica completamente desafinada Fica estranha, tá ligado? Como vocês ouviram aqui Geralmente, essas pessoas não sabem porque a melodia delas tão estranha, tá ligado? Quando você for fazer a p*** de uma melodia Se você quer fazer a melodia braba, mano Defina a escala, tá ligado? Então, esse é o primeiro erro Geralmente, a galera não define a escala Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.